Esse ano de 2021, temos o primeiro caso confirmado de influência H3N2 em lajeado, questões envolvendo vencimento das doses da Pfizer, vacinação para crianças. Tudo bem, doutor Cláudio Klein, o ano de 2021 aí com muitos desafios, mas que felizmente a gente termina melhor do que começa. Bom dia. Bom dia, bom dia, Nicolas, Rita. Bom dia. Bom dia aos que nos ouvem. Também acho, acho que terminamos sim bem melhor do que a... Principalmente em fevereiro ali, que a gente teve aquele pico muito preocupante, muita ansiedade aí para todos nós. Eu acho que se pode... Não sei se a gente pode dizer... Acho que pode se dizer sim positivo, é que hoje já entendemos melhor como funcionam, né, doutor Cláudio. A questão das próprias vacinas, mas também da doença em si, né. Claro, há algo, tem talvez alguns detalhes que a gente não saiba como pode acontecer em função das variantes, mas já se tem uma ideia lá no começo e nos últimos, nos primeiros meses do ano, era tudo muito novo ainda, né. Hoje já se pode pensar de uma forma um pouco mais, pelo menos mais tranquila. Eu acho que as pessoas já sabem hoje como culturalmente, né, aquela coisa não depende muito de uma informação nova, que se a pessoa sair, por exemplo, usando a proteção da máscara, evitar essa questão das aglomerações, ela não pega a doença, né, ela dificilmente vai desenvolver a doença. Então isso facilita, né, que tu pode manter os serviços desde que, se nós tivermos outras ondas, né, que provavelmente vamos ter, né, isso é uma probabilidade, assim como estamos tendo aí de H3N2, tivemos um surto de norovírus, né, na parte daquelas gastroenterites, que parece que ainda não acabou por completo, ainda tem tido casos de gastroenterite. Então isso é da natureza, né, biológica aí do planeta de ter essa circulação de vírus, assim vai continuar do coronavírus também. A gente sabe que o senhor não tem uma bola de cristal, nem vai jogar os burros aqui pra gente saber o que teremos no futuro, mas em termos de o que já vivemos e vendo o cenário atual, se ventila a possibilidade de novas restrições pro ano que vem? Eu, 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 Cláudio, né, às vezes quando secretário a gente acaba... Tendo um pouco mais de cautela. Isso, porque a gente segue também orientações, tanto nacionais quanto estaduais, e aí a gente muda um pouco. Mas eu, enquanto Cláudio, entendo que só vai haver necessidade de restrição se nós tivermos surtos com alta ocupação hospitalar. O surto de circulação ambulatorial, pra mim, ele não geraria necessidade de restrições, né. E a circulação do vírus, isso nós já falamos realmente lá no início de 2020, é o que vai dar imunidade natural e que vai permitir que a população, que a mundo, né, conviva de uma forma bem natural com esse vírus. Isso não mudou. Isso não mudou. Pra mim isso é uma regra. O que trouxe, que aí eu acho também que já é uma verdade que dá pra gente bancar ela como estabelecida, é que a vacina trouxe uma grande força nessa imunidade pra evitar a internação e os casos graves. Ela, infelizmente, não parece estar trazendo tanta repercussão na transmissão, né, as pessoas estão desenvolvendo a doença e estão transmitindo, mas, sem dúvida, né, isso pelos números que a gente tá vendo, a repercussão sobre a hospitalização e, obviamente, daí, sobre a letalidade da doença caiu muito e muito provavelmente por causa da vacina, né. Em relação à vacina, né, ela já segue com a vacinação, hoje o horário até às 3 da tarde, sem fechar ao meio-dia lá no CAPS adulto. Então, amanhã teremos novamente, né, um horário estendido até às 8 da tarde. Isso, até às 20 horas. Mas, em relação às vacinas que estão por vencer, é uma grande preocupação. A gente tem tentado divulgar o máximo possível, né, pra que as pessoas busquem essas vacinas, tanto de reforço quanto de segundas doses. Como é que tá essa questão, doutor Cláudio? É, acho que vocês lembram que a vacina da Pfizer, inclusive, no início, ela teve uma certa dificuldade de aceitação, porque ela precisava daquelas câmaras de ultrafrio, de menos 80 graus, 75, 80 graus, pra conservação durante seis meses. E quando ela é descongelada, ela primeiro era autorizada pra 30 dias e agora a Pfizer autorizou 45. Agora não, já faz uns quatro meses, ela dura 45 dias depois de descongelada. Então, nós temos feito um movimento, junto com a Coordenadoria de Saúde aqui, a décima sexta, de ver com os municípios as necessidades e o Estado conserva lá, eles têm as câmaras de ultrafrio. Então, até a gente tem procurado diminuir a solicitação de vacinas, pra não descongelarem, porque aí encurta o tempo de vencimento. Então, isso é um movimento que a gente já, durante o mês de dezembro, fez junto com a décima sexta, junto com os conselhos municipais de saúde, e está sendo organizado dessa maneira. Mas as que foram descongeladas, elas então vão tendo prazo de vencimento, e nós tínhamos um lote razoável aí de, eu acho que no início era um lote de 1.800 vacinas, que iriam vencer agora, ou irão vencer agora, no dia 2 de janeiro. Então, nós optamos, até conversamos com a décima sexta, houve até um questionamento, porque isso está acontecendo no Estado inteiro, e você vê que não está havendo muito alerta pra isso no Estado. O Estado ficou preocupado que talvez isso fosse gerar uma preocupação com a credibilidade de daqui a pouco estarem aplicando vacinas vencidas, o que eu acho um absurdo. E nós optamos, então, por dar essa transparência, e de colocar pra população que, olha, se você está aí no grupo, vamos lá, se vacine, pra gente não perder essas doses, o que tem sido muito positivo. Nós temos mantido entre 400 e 500 doses diárias de vacinação, então a gente espera que até amanhã, realmente, a gente consiga esse lote aí que iria vencer, a gente poder disponibilizar e não ter esse risco de perder as doses. A gente que trabalha diariamente aqui com a notícia da vacina, no jornalismo, o que não é novidade, acaba perdendo um pouco de apelo do ponto de vista nos critérios da noticiabilidade, mas todos os dias a gente repete, vacinação no CAPS adulto e horário, vacinação no CAPS adulto. E a gente, até que eu ia te perguntar, porque lá no início a gente tinha 1.500, 1.600 doses num dia sendo aplicadas e filas que davam duas voltas no parque do imigrante. Então, mesmo nesse momento de que a maioria das pessoas já está vacinada, mas agora o esforço é justamente na segunda e terceira dose, as pessoas têm procurado a vacina. Sim, a questão da segunda dose praticamente já se venceu tudo, né? Só ficaram agora alguns adolescentes ainda que estão nessa lista. Então, nós estamos com a terceira dose e aí é a que ela vai vencendo conforme cumprem cinco meses da segunda dose. Então, isso está andando num ritmo meio natural, assim. Não tem uma demanda muito grande e está andando de uma forma bem natural e realmente, por enquanto, bem tranquilo. Nós estamos aí com índices muito altos das duas doses, o que eu entendo ainda, pelo que a gente lê, que está dando-se imunidade e até se justifica, vamos dizer assim, os dados de hoje de baixa circulação do vírus exatamente pela boa cobertura vacinal, a gente entende assim. Até por esse trabalho que a gente faz de acompanhar, são quatro meses, né, doutor Cláudio? Baixaram para quatro? Sim, mas... Nicolás, tu está me dando uma... Mas isso foi ali em dezembro ainda, no dia 18. Estou aqui no site do Governo Federal, o Ministério da Saúde publicou isso no dia 18 de dezembro para quatro meses. O Cláudio, o Cláudio, não o Secretário de Saúde, o Cláudio já não concorda com isso, tá? Com essas mudanças? Não, porque não tem, do ponto de vista técnico, na realidade, nem de seis para cinco meses, tá? Aí já é um pouquinho de forçação de barra no intuito de aproveitar... Evitar o Omicron, eles falam, né? Eles falam em evitar o Omicron. É, mas não tem trabalho sobre isso, né, Nicolas? É o que a gente percebe, né, doutor Cláudio? É que, bom, a Omicron é mais transmissível, ok? E a pessoa vacinada já se percebeu que não muda do ponto de vista da transmissão. Então, e aí? Isso aí. Não, e a Omicron, como ela tem tido muito baixa letalidade, muito baixa ocupação hospitalar, ela tá quase sendo uma imunização, né, uma vacina natural, né? O que... E é outra forma de enxergar o processo como algo até positivo. Que, então, é uma baixa letalidade, que nem a gente se imunizar da gripe, dos resfriados, que a circulação natural acaba permitindo. Mas por que os países estão retomando restrições? Nicolas, aí é política interna de cada um, é a preocupação. Eu, por exemplo, questionei, assim, coloquei, nós não pensamos em parar o carnaval por causa da H3N2. Ninguém citou, poxa vida, então agora que nós estamos com um surto de H3N2, vamos suspender. A gastroenterite levou muita gente aos serviços de urgência e emergência, né? Nós chegamos a atender semanalmente mais de 300 pessoas na UPA, na época ali do surto alto, em setembro. Mas ninguém pensou em suspender a aula, né, a circulação, porque era onde parecia ser a maior transmissão. Então, a gente não pensou nisso. Então, o coronavírus ganhou, assim, uma valorização que eu entendo, assim, às vezes um pouco exagerada, quando a gente... é que a gente fique, nem tu me dissesse antes de bola de cristal. A gente tem que reconhecer que ela traz dúvidas, né? Mas, conforme a gente vai vendo o passar e vai observando os outros países, como se comportam, acho que a gente tem que assumir papéis exatamente lógicos, né, coerentes com relação ao comportamento desse vírus. Em relação ao H3N2, né, que a gente citou no início e o senhor citou agora também, alguns... mais de 20 municípios no Rio Grande do Sul já têm casos, lajeado também, a informação que a gente recebeu do Estado, inclusive, né, Quem seria essa pessoa? Não digo a identificação dela, né, mas como é que chegou à secretaria, né? Como é que foi esse diagnóstico? Nós... isso até, Rita, quando... lá no início de dezembro, quando começou a circulação lá no... no Rio de Janeiro e São Paulo, logo em seguida foi São Paulo, nós fizemos uma nota interna ali na secretaria, chamando, então, a atenção dos serviços da rede, de que ela provavelmente viria a circular entre nós, ela é muito parecida na sintomatologia com as infecções respiratórias de um modo geral, inclusive a COVID, e que se procurasse, então, insistir na questão dos testes para poder exatamente identificar quando ela estivesse circulando. E, principalmente, quando houvesse suspeita na questão do uso do tratamento com o Oseutamivir, né, o Tamiflu, para exatamente ter essa opção de tratamento, que ele é um tratamento precoce também, tem que ser usado na fase inicial. Então, a gente passou essa orientação. E, a partir daí, quando vinham casos que mereciam alguma avaliação, nós encaminhamos para o Estado para fins de identificação viral. Nós temos dois casos confirmados. Eu não tenho descrição detalhada, mas não complicaram. Não foram pessoas que internaram ou que foram hospitalizadas na UTI, como antigamente era regra, né. Hoje a gente está coletando em nível ambulatorial. Até agora, a identificação de H1N1 era só feita para síndrome gripal grave, né, aquela síndrome respiratória aguda grave, que acabava levando à internação. Então, hoje não. Hoje a gente está pegando a nível ambulatorial para exatamente ter uma noção de circulação do vírus. Nosso ouvinte, o Rogério Schneider, pergunta, com relação à terceira dose das vacinas, quem fez a AstraZeneca? O porquê agora está a terceira dose é com a Pfizer? Então, o governo federal, o Ministério da Saúde, ele fez uma nota técnica, isso lá em outubro ainda, em cima de um trabalho que ele fez em conjunto com uma universidade inglesa, certeza, de que a vacina heteróloga, assim que é o termo, ou seja, eu fiz Coronavac e depois faço uma outra tipo de vacina. Eu fiz Pfizer e depois faço outra, e assim por diante. Então, cruzar as vacinas, tá, parecia, ou sugeria nesse trabalho, foi a conclusão do trabalho, que a resposta era melhor do que simplesmente aplicar uma terceira dose da mesma vacina. Então, a partir daí, o Ministério emitiu uma nota técnica que permitia que qualquer vacina poderia ser usada como cruzamento, ou seja, eu fiz Coronavac, eu poderia fazer Janssen, Pfizer ou AstraZeneca. Só que nós, o governo federal, hoje optou, não sei exatamente qual foi a política aí, de comprar basicamente hoje Pfizer. Nós, realmente, não temos mais, e o governo já sinalizou que para o ano que vem não pretende comprar mais Coronavac, e eu, sinceramente, não sei por que a AstraZeneca foi deixada de lado nessa política. Então, nós temos disponível, realmente, a Pfizer e as orientações que a gente recebe, tanto do Estado, do Ministério, como do Estado, especialmente, é que seja usada essa como terceira dose. Doutor Cláudio, a gente já está encerrando a entrevista em função do horário, mas não podemos deixar de falar em relação à prescrição médica, ou à não exigência, no Rio Grande do Sul, da prescrição médica para vacinação para crianças. Eu gostaria que o senhor comentasse em relação ao município. A gente sabe que a Secretaria segue também muita orientação do Estado. Isso é uma das coisas que até nos deixa um pouco desconfortáveis, esse conflito entre Ministério e Estados. Acho um erro, eu acho que deveria os órgãos se conversarem melhor, então eu entendo que os Estados deveriam sentar com o Ministério e chegar a uma política organizada única. é muito ruim para nós, o STF, isso ontem ainda conversava com a Prefeitura, com o Prefeito Marcelo, ele não estava aí, mas conversamos com ele também, sobre a questão de, poxa vida, o município, ele vai se basear na regra do Ministério, vai se basear na regra do Estado, então nós vamos aguardar ainda o amadurecimento, porque não temos ainda vacina sobre isso, mas, claro, nós vamos seguir uma determinação do que vier de política superior. Eu acho muito, eu gosto da ideia dos pais poderem tomar decisão, ou seja, não ser uma regra de imposição da vacina, isso eu sempre fui contra, em todos os níveis, e agora na questão da criança também. A questão de ter um atestado médico, acaba transferindo a responsabilidade para um médico dar o atestado, que também não me parece correto, porque, afinal de contas, é uma vacina nova, que a questão de discutir segurança ou não, está tudo sendo ainda estudado, sendo avaliado, então a gente tem que basear nas informações que vêm de outros países, as informações mais recentes, então isso, no fim, transfere uma responsabilidade que também não tem como ser assumida de uma forma categórica. É um dos maiores equívocos de toda essa pandemia, esse descompasso envolvendo estados, municípios e governo federal, quando o que se espera é uma coerência, uma linha geral que vale para todo o país, e que o governo tenha legitimidade para determinar as regras, sem que o STF acaba entrando no meio, sem que haja disputa entre governadores e o presidente. Olha, acho que muita gente acabou sendo prejudicada em função de tudo isso, não só do ponto de vista da gestão da pandemia, como também na desinformação e que gera margem para muita interpretação errada. É tranquilo, né, Nicolas? A gente aqui traz o contraponto, né? Citando o programa da tarde, mas como era uma situação nova, sem dúvida, haviam questões que não são fáceis de serem determinadas como uma verdade, porque não tem a informação sedimentada. Mas, pelo menos, que as pessoas entrassem em acordos e que, olha, frente às informações que temos até agora, nós vamos seguir essa linha de conduta, né, de uma forma bem harmônica, né, e não ficar nesse embate, né, que nitidamente é político, né? E que gera insegurança na população, né? Claro, claro. E gostando ou não, o meteoro, para citar o filme que eu falei antes, vai chegar de qualquer maneira. Olha o spoiler, eu quero assistir. Algum meteoro chega, né? Exatamente, Nicolas. Para encerrar, então, doutor Cláudio, a Arlete Faiu, desejando um feliz ano novo ao doutor Cláudio e a vocês da Raios. Obrigado, igualmente, né? Igualmente. Valeu, obrigado, doutor Cláudio. Um bom dia a todos aí. Que seja um 2022. Isso, em 2022 a gente possa trazer mais projetos, né? E até uma outra pauta que a gente pode, uma hora, fazer novos projetos aí, para a cidade na área da saúde. Importante. Saúde, paz e trabalho para o ano que vem. Isso aí. É o que todos queremos. A todos. Valeu. 11,6, 30 graus a temperatura, independente de notícias, intervalo e...